Gente, a Doutor Lava Tudo já esteve aqui em casa, cuidou do meu sofá, higienizou, impermeabilizou e eu super indico, olha só. Agora não passa água de jeito nenhum, você pode jogar água e só secar com um paninho. Eu mostrei tudo pra vocês no meu Instagram, nos meus stories, inclusive tem alguns vídeos mostrando esse passo a passo, foi muito rapidinho, super seguro e eu estou realmente muito feliz. Pra você que está com seu sofá novo, está com o peninho dele, eu super indico. E pra você que tem animais em casa, crianças em casa, também é uma ótima opção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho